O pessoal, estamos de volta com o programa Sabores da Terra, nosso segundo bloco. Refogamos, nesse intervalinho a gente terminou de refogar a cebola, pimentão vermelho, pimentão amarelo e o alho. Naquele azeite que fritamos os primeiros camarões. Agora a gente vai pôr lula, essa ordem é importante né Germa? É sempre os mais duros, os mais rígidos. Então é lula, mexilhão e o polvo. Beleza. Dá uma refogada nesses três. Os três são mariscos? Não né, tem o mexilhão que é crustáceo né, e a lula molusco e o polvo molusco né. Vocês viram que ele não é minha área né. É uma aula de biologia também. Um pouquinho de biologia né. Germa, conto pessoal o que é essa água aqui ó, que você vai colocar depois. Essa é a água que eu cozinhei o polvo, por quanto tempo mais ou menos? Uma média de uns dez minutos. Dez minutos. É, cara. A água que resultou né, quando você tirou o polvo, você armazenou. Isso. Que você vai pôr para cozinhar. O sabor do polvo para cozinhar aqui. Exatamente. Tá. E quer mostrar para o pessoal de casa com a palmeirinha? Vamos mostrar a palmeirinha. É a nossa câmera palmeirinha. É a câmera palmeirinha. Aí Germa. Olha ali ó. Olha o retorno dela. Isso aí. Bacana hein. Fica muito lindo né. Maravilhoso. E lembrando pessoal de casa, nosso e-mail, se vocês quiserem escrever para a gente. Sabores da Terra, arroba do vale tv.com.br. Dar sugestão, dica, pedir para que a gente faça algum prato aqui. Ou se quiser vir aqui conhecer ou cozinhar. Enfim, mandem para a gente que a gente está sempre ligado e responderemos vocês. Beleza? O pessoal de casa viu, o Germa colocou um pouquinho mais de azeite. Deu uma leve semeada em cima né. Isso agora pode colocar já o camarão, porque o camarão é grande né. Vamos lá. Agora, depois de uns três minutinhos, a gente vai colocar o camarão. Belo de um camarão. Um belo de um camarão. Gastaram dinheiro, a produção gastou dinheiro hoje hein. Caprichou hoje. É beleza hein. Hoje a produção caprichou. Caprichou hein. Será que o Germa tem contato nessa produção hein? Sal. Sal. E vai colocar o sal a gosto. Sal a gosto, como o Germa já conhece. É questão de cada um né. É questão de cada um né. Bacana. Eu não faço, põe 50 gramas de sal. Não dá né. Não sei como que é isso aí. Mas quem cozinha não consegue fazer nada por receita né. Tudo meio molhômetro né. Aqueles casos que colocam na receita, põe 50 gramas isso aí é só para falar que tem que pôr né. É. Mais ou menos. No total né. Você sente né, na mão. É. O Germa, o arroz é o arroz tradicional. Não é nada específico. Não. Eu, aquele, eu uso essa marca aí. Pode falar. Aquele prato fino né. Prato fino. Mas é um arroz de agulhinha normal né. Arroz de agulhinha normal. Barborizado né. De risoto. Não é barborizado. Pode se quiser pôr de risoto. Tem muita gente que faz com arroz de risoto né. Sim. No meu gosto não acho que fica legal né. Tem. E o arroz. Cozinha mais né. É isso que eu ia falar. Tempo de cozimento para o arroz de risoto é maior né. Aí o fruto do mar de repente não fica. Entendi. Mostrar agora com o pessoal de casa com o camarão. E Germa, uma outra coisa. Por exemplo, lula, camarão, a gente sabe que se passar do ponto de cozimento fica emborrachado né. Isso. Então o tempo aqui mais ou menos o pessoal de casa saber que você tem prática né. Então a gente que não tem. Como que a gente pode calcular isso de traficar. Aí depende muito da quantidade né. Entendi. Mas para essa quantidade aqui. Essa aqui é uma média de dez minutos no máximo né. Entendi. Depois que está. Como ele já vai fazendo por etapas né. O camarão já está começando a ficar. É uma dica boa para o pessoal de casa quando o camarão muda de cor né. É. Isso é importante. Mudou a cor. Mudou a cor já está quase que. Já pode jogar ervilha. Uma ervilha também. Ervilha. Ervilhas frescas. Isso. Dá mais uma mexidinha. Dá mais uma mexidinha. Dá para determinar o gosto. Pessoal vocês não tem noção do cheiro que está esse prático. O cheiro é esse. Você sabe fazer Guta? Não. Nunca me arrisquei. Eu não. Também confesso. Como eu não sou tão fã de coisas de peixe, frutos do mar. Eu gosto de paella. Como algumas coisas. Então são pratos que eu não. Eu também. Não faço muito. Não sou habilidoso a fazer. Não tem muito segredo. É questão de você ir acostumando a fazer. A primeira que eu fiz não. Não deu certo também. Ficou, mas não ficou né. Mas o que pode dar errado? Tem um amigo meu que sempre que eu faço ele está sempre comendo né. Ele fala cada dia que você faz está melhor. Aprendendo. Uma hora você chega lá. Mas o que pode dar errado German? Por exemplo. Ficar emborrachado. Camarão. A pessoa que não está muito acostumada com o negócio. Ou a pessoa não acertar o ponto do arroz e ficar cru. Ficar cru. Ou tapa né. É que ele tem que ficar um pouquinho né. Sim. Agora vamos pegar o arroz né. Vamos lá. Colocar o arroz. Espalhar. Aí tem meio quilo né. Mais um pouquinho de sal. Que cara boa hein. Maravilhosa cara né. E aí você falou que nessa água aqui. Você vai colocar esse. O açafrão de espanhol. Posso colocar para você? Pode. Vamos lá pessoal. Então na água. Esse envelopinho seria para. Essa quantidade aqui né. Perfeito. Na água que foi cozido o polvo. A gente vai misturar. O açafrão espanhol aqui. Isso. Acha. Acha no Brasil né. Acha né. Acha em lugares que mexe com produtos importados né. É né. Quem avalia você não vai achar. Mas em São Paulo você acha. São Paulo eu acho com certeza né. A pessoa de casa vai até mudar de cor né. Vai ficar bem amarelinho né. Essa cor depois aqui não some tudo. Essa cor escura né. Sim. Ele fica amarelo né. Que bacana. Agora é essa água que vai cozinhar esse arroz aí que você. É um litro de água né. Você pega para você. Gordo de azeite. Vocês perceberam né. Gosto. Eu também gosto. Quando eu faço uma. Para vinte pessoas assim. Eu gosto de um litro mesmo. Mais ou menos né. Mas tem que ser né. Agora vou pôr a água. Vamos lá. A água tem um litro certinho. Tem um litro né. É. Qualquer coisa depois vai colocando um pouquinho né. Agora pôr a água. Vamos lá. Tem um litro aqui. Tem um litro né. Que maravilha hein. Que maravilha hein. Quer mais água. Não. Por enquanto não. Depois a gente vai ver. Lembrando o pessoal de casa também que existe um fogareiro específico para a paella também né. Isso. Ele te colocou aqui no fogão aqui mas ele tem um fogareiro especial dele que. Você trouxe o seu né. Eu trouxe. Na volta. Na volta dos comerciais do próximo bloco a gente vai. A gente mostra o fogareiro. Porque ele tipo é de um. É circular né. Isso. Então ele pega todas as partes da paella né. Bacana. Vou mostrar para o pessoal de casa. O importante pessoal é que esse fogareiro vai pegar todos os cantos dessa panela né. É. Que é a paelleira. Nesse fogo aqui nesse fogão pode acontecer de. A gente tem que ficar manejando ele para ele cozinhar. Para ele cozinhar de todos os lados igual né. Mas é isso aí. A gente mostra o pessoal de casa. Nossa que maravilha hein. A gente tem que misturar bem né. Sim. Para ficar. Pouca coisa para um lado. Pouca coisa para o outro. Bacana é isso aí. Vai. Olha que cor maravilhosa não. Tá linda. Tá linda. Exato. A salsinha é no final que você coloca. Isso né. Para dar uma decorada. É um pouquinho antes e depois no final né. Uhum. Deixa eu dar mais um pouquinho aqui. Oh bacana. Pessoal do suporte que vai trazer o nosso fogareiro. A gente já mostra agora nesse bloco mesmo. Aí pessoal. Aí ó. Esse fogareiro por cima ela pega. Esse é o fogareiro da paideira. Vocês podem ver que é um. Tem um fogareiro para cada tamanho da paideira. Para cada tamanho da paideira né. Tem quatro fogareiros diferentes. Quatro fogareiros diferentes. Quatro fogareiros diferentes. O que acontece ó. Vocês podem verificar. Depois eu vou trazer a câmera. A câmera palmeirinha. Que tudo aqui ó. Vai sair gás. Tá. Então não tem aonde a panela. Onde a panela estiver. Vai tá. Vai tá sendo. Vai tá esquentando com essa paideira. Você quer pra chá. Aqui abaixa né. Isso. Abaixa né. Ô Guta. Pega a câmera palmeirinha pra mim. É. Por gentileza. A gente mostrar o pessoal de casa. Com mais atenção. Nossa. Isso. Aí ó pessoal. Então. Vocês podem perceber ó. Esses buraquinhos aqui ó. E a beleza da paelha. É você fazer ela. Sem a tampa. Ah. Pra você ver né. Você colocou a tampa. Tira toda a beleza né. A tampa é só no final. Pra dar aquela abafada né. Isso aí. Porque a verdadeira paelheira né. Que aqui é uma grande. Não tem tampa. Não tem tanto. É. Você dá uma abafadinha com isso. Com alumínio né. Só faz daquela. Entendi. E você aprendeu com a sua mãe? Minha mãe. Minha mãe. Toda a vida fez né. Minha mãe tá com 70. E ela ainda faz não mais? Ela faz só pros amigos. Aham. Só por prazer. É. Só por prazer. Bom pessoal. Nós mostramos aqui a paedeira. Agora vai uns 5 a 10 minutos. Esse arroz. Isso. Uns 10 minutinhos assim. Cozinhando. E a gente vai pra um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Pra gente saborear esse país aí. Seja bem tudida. E depois no mostramos it. Seja bem! Me 보고cula. Assef. Sim. Você que passou um exemplo�� � wzascam vốn.